Bom, já tamo aí no final de 2018, né? E até agora eu não sei se tá acabando o ano Ou se o ano tá acabando comigo Tem que fazer um ano por 30 anos Mais tempo do que qualquer Bora! Hora do show, porra! Hora do show! 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 Vai! Vai, olha! Vai, olha! Vai, olha! É engraçado! É engraçado, mas infelizmente, muito poupou! Quero pra você sejá feliz. Isso é do nosso preço. Feliz! Eu quero que venha! Eu quero que venha me desejar feliz. Você já foi feliz. É de rapaz! Esporja! Esporja! Não é meu nome! Esporja! 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 Não é meu nome! Esporja! Esporja! Solta batina, cara! É só isso, é só isso essa brincadeira. Solta batina, cara!